Pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui no shopping e cheguei agora, olha, 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 no Museu das Ilusões. Eu acho que eu fui a primeira a chegar hoje. Já tô tonta, só em filmar isso aqui. Vamos lá. Já começa entrando nesse corredor aqui, corredor malucão. Olha só esse corredor malucão aqui, pessoal. Já tá ficando tonta, câmera girl? Eu já estou com a minha câmera girl, que é minha filha linda e maravilhosa. Olha só. Já tem bastante gente, hein? Nós chegamos aqui bem no iniciozinho. Agora a gente começa. Essa mandala é inacreditável, parece se movimentar para sempre. Você acha? Ela parece se movimentar para sempre? Não, né? Se você olhar no vídeo... Então, o que tal um cafezinho? Aproveite, pegue a xícara e faça fotos divertidas. Pega a xícara aqui. E aí, parece que eu estou com uma xícara gigante na mão? Parece? Então, vamos tomar aqui um cafezinho. Aqui, pessoal, o cenário é o seguinte, ó. A gente já tá aqui, pisando no chão. Blém, 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 blém. Uh! Então, vamos aqui engateando direitinho, para a gente conseguir chegar no teto sem cair. Vamos fazer um bolinho aqui, aproveitar. Uh! Delícia, ó. Se você quiser saber a receita desse bolo, tem a receita aí no canal. Uh! Delícia. Delícia. Tem que tomar cuidado para não cair, né? Lavar a mãozinha. Aqui é assim, ó, pessoal. Ali é o estúdio da cozinha, esse aqui é o estúdio da xícara, ele tem o do dinossauro, que eu vou daqui a pouquinho. Tem esse aqui, esse aqui, esse aqui. Tem um monte de coisa. Tá meio vazio agora, então tá muito bom para gravar. Tem esse aqui que tá fechado, que eu vou entrar agora, ó. É um bem espelhadão. Olha esse aqui, que legal. Esse aqui é a sala do infinito. Então, vamos entrar aqui, e vai aparecer um monte de Vivi Belchior. Eita, rapaz! Será que o cameraman aguenta? Esse tanto de Vivi Belchior. Deixa eu fechar aqui. Essa porta. Será aí, cameraman? Será que tu vai aguentar esse tanto de Vivi Belchior? Não vai, não! Ele não vai, não! Caramba! Deu cria! Muito legal, hein? Olha só, vamos contar quantas tem aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Deve ter pelo menos umas cinquenta. Adorei, adorei. Agora pro próximo. E agora que eu não sei onde é que tá a porta. Vamos empurrar aqui. Ih, rapaz, ferrou. Ô, Lara, minha assistente, por favor, abre a porta. Ah, obrigada. Me perdi aqui dentro, rapaz. O negócio é perigoso. Pessoal, aproveita que tem um monte de cabeça aqui de Vivi Belchior, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e ative o sininho das notificações para você poder receber novos e novos vídeos no seu YouTube. Bracinho curtinho. E assim, ó. Esse aqui é o corredor sinuoso. Ele é um corredor normal, né? Bonito, que a gente pode desfilar. Mas acontece que aqui no meio do caminho ele tem esse buraco aqui no meio, né? Que a gente fica nesse negócio mole aqui, sem querer, caindo. E aí, caramba, escorrega mesmo, porque esse negócio aqui é mole. Cuidado quando você vir aqui. Cuidado pra não pisar aqui que ele escorrega. Cuidado. Ai, caramba, isso aí. Não pisa aqui no negócio ali que é mole, que pode cair. Esse é o círculo infinito. Siga o contorno do círculo e tente descobrir se a trajetória é possível. Então, vamos lá. Vamos começar aqui e ver se a gente consegue terminar a volta dele. Não dá. Se a gente começa por aqui, ó, parece que aqui dá um... Parece que ele termina por trás, né? Não vai. Então, por isso que ele se chama círculo infinito. Se você conseguir, escreve aí nos comentários. Consegui, porque eu não consegui. E este aqui é o cubo impossível. Esse cubo dará um nó na sua cabeça. Porque essa madeira aqui parece que tá na frente, certo? Essa aqui parece que tá na frente, essa aqui parece que tá na frente. Essa aqui parece que tá atrás. Essa aqui parece que tá na frente. Correto? Mas o negócio é meio esquisito. Não entendi nada. Ah, meu Deus! Esse aqui é o triângulo impossível. Vou jogar, ó. Eita! Eu tenho que estragar as coisas. Tá vendo? Eu tenho que estragar as coisas mais uma vez. Esse é o triângulo impossível. A bola passa por dentro do triângulo como um passe de mágica. Tá vendo? Como é que ela tá conseguindo passar por dentro do triângulo, galera? Mas eu vou te mostrar agora. Eu não sou Mr. M, não. Mas eu vou quebrar teu galho e vou mostrar. É simplesmente um ferrinho aqui aberto, ó. Que de longe dá a impressão de que é um triângulo. Mas não é. Ó, a bola tá amarrada aqui. E esse aqui é só um ferro aberto. Tá vendo? E ali é o ponto que a gente fica. E daqui a gente consegue ver exatamente um triângulo. Estamos aqui na sala dos gigantes. É um pequeno espaço, ó. Bem pequenininho mesmo. Mas que dá a impressão, né? Na verdade tem uma rampinha aqui. Mas que dá a impressão, ó. De quem está no alto. Está bem grande, bem gigante. E quem está aqui, ó. Quando você desce um pouquinho. Você fica pequitidinho. Então, eu vou ficar gigante. E a Lara vai ficar. Apesar da Lara ser do meu tamanho. A Lara vai ficar ali, pequitidinha, né Lara? Então, fica aí na pose. Eu vou ficar na minha. Eu como sou mãe. Eu vou ficar grande. Eu vou mandar nela. Deus do céu! Meu Deus do céu! Agora levanta, levanta! Meu Deus do céu! E essa aqui foi uma homenagem a Salvador Dalí. Olha que engraçado. De longe fica bem legal, ó. Mas de perto. Ó. Interessante, né? E aqui é só uma televisão. Dentro de uma pirâmide toda espelhada, ó. Aqui é um espelho. Espelho. Espelho, espelho, espelho. Aqui é uma televisão. Mas que ela produz essa esfera toda. Muito legal. E aqui é o Holograma TV. São imagens que dançam no ar. Aqui tem uma tela. Ó. E aqui em cima desse vidro, fica refletindo a imagem. Olha que legal. Esse aqui é o Poço Infinito. Pode ser que no fundo haja um pote de ouro, né, galera? Mas como chegar ao fundo de um poço que é infinito? Olha isso. Como é que a gente vai chegar no fundo desse poço aqui? Sabe como é que é esse? Não dá, né? Não, sabe como é que é? Sim, é um espelho que tem aqui no fundo, né? Mas é muito legal, né? Ó. E aí, tá legal, pessoal? Não tô vendo nada. Vocês tão vendo? Dá pra ver várias. Sério? Eu não tô conseguindo ver. Eu olho pro lado e só vejo uma, Viviane. Agora eu tô conseguindo ver, gente. Nossa, tem um monte de Viviane aqui. Aí, mãe, tu vai ter trabalho, hein? Mãe, tem um monte de boca aqui pra tu alimentar agora, hein? Tá legal. Tá legal. Vamos fatuando. Pelo espaço. Muito legal, pessoal. Vocês precisam vir aqui. Até quando fica esse negócio? Não sabemos até quando. Então, você tem que vir rápido, antes que saia. É muito bom. E essa cadeira aqui, pessoal? Tá quebrada, assim, estranho, né? Mas eu vou sentar mesmo assim. Sei lá. Se cair, não fui ou não. Ah! Essa aqui é a cadeira flutuante. Tem poderes sobrenaturais. Olha isso aqui. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. E aí? Ó, ó. Mas não. Ela tem um segredinho que aguenta o meu pezinho, que é essa perna aqui. Ó. Quanto aguenta essa perna aqui? Não sei. Se você quiser, venha ao museu pra saber. Essa aqui é a sala antigravidade. Tem esse efeito aqui bem legal pra deixar a gente meio louco. O piso dela é de madeira, mas ela tem fita antiderrapante pra gente não cair. E mesmo assim, dá uma escorregadinha. E olha que legal o efeito dela aqui, ó. Dá umas fotos bem legais. Estica mais o braço. Esticar o braço. É, estica o meu pezinho. Ó. Ó que legal. Que legal. Bem legal, né? Tiri. Dá pra tirar umas fotos bem legais aqui. E umas fotos também, ó. Uh. Bem maneiro. E aí é isso, ó. Também tem outros lugares pra tirar foto. Eles dão o ponto certinho pra você poder ficar. Pra poder tirar uma foto bem legal pra botar no Instagram. Ali é o de super-herói. Como se a gente tivesse dado um tiro neles, né? Ali surfando. Mais quadros com efeitos. Esse aqui do cachorrinho. Também. E mais painéis pra poder tirar foto. Ó. Se você é fã, a gente tira foto. Aqui é o lugar ideal pra você. E essa cadeira aqui, então, ela tá desmontada. Mas tem um ponto exato aqui, ó. Que quando você olha, ela fica montadinha, ó. E aí, ó. O Pedro nos ajuda a gente aqui a fazer as exposições legais pra dar uma foto bem maneira. Então, esse aqui é o túnel vórtex. Tem que tentar andar em linha reta, né? Mas ele vai deixando a gente tonto, não é isso? Ah, tem que ir. Tem que andar olhando pra cima. Ah, entendi. Vamos tentar. Lara, você foi andando olhando pra cima, Lara? Consegui. E esse é o Chico, ó. É o primata muito serelepe. E a diversão está garantida se a gente girar os olhos dele devagar e observar a distância. Então, gira aí e fica olhando pra ele. E fica pensando assim, ó. Inscreva-se no canal. Deixe o like. Compartilhe o vídeo. E esse aqui é o basquete impossível, ó. A gente vai botar um óculos de prisma e vamos tentar fazer uma cesta. E parece que não vai ser muito fácil porque a gente vai... A luz vai atrapalhar a trajetória. Porque a cesta vai parecer que é outra. Quando a gente coloca esse óculos aqui, ó. Olha o óculos. Sente só o poder desse óculos. Vou ficar parecida com o meu avô. Que o meu avô usava um óculos bem desse aqui, sabia? O óculos do meu avô era bem grosso a lente. E aí a gente vai... Deixa eu ver se você consegue enxergar aí. A galera de casa consegue enxergar. Ó. A cesta tá ali, tá vendo? Coloca o óculos aí lá. Deixa eu ver se você ficou gatinha. Tenta acertar a cesta. Tá tranquilo de enxergar? Tá. Tá? Ah, acertou. E aí, pessoal? Tô gatinha também? Seu olho ficou pequenininho. Meu olho ficou pequenininho? Dá um close. Dá um close. Vamos lá. A princípio eu também tô enxergando a cesta direitinho. Gente, eu tô errando. Não é por quê assim, né? Não é por causa do óculos. É porque eu sou ruim mesmo. Ih, rapaz. Vamos lá. Eita, ferro. Ah, rapaz. Acertei uma. Ficou legal, Lara? Ficou? Eu gostei também. Tô tchiquinha. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Inscreva-se no canal. Compartilha esse vídeo também. E beijos. Obrigada. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí